Esse é DJ Igor Alves, o brabo do Mandelão Quem tá fazendo essa favela de porta a porta, DJ Brerinho, o brabo da cachorrada Essa mina é foda, me acha tão foda, nunca nega foda, tá tão diferente Tipo o lance quente, se tá envolvente, senta na tua hora e fica bem mais linda quando nós acorda Sinto até agora e cabo de pinado, tapei a cavala Essa é a cavoga da hora e cabo de pinado, tapei a cavala Essa é a cavoga da hora e cabo de pinado, tapei a cavala Essa é a cavoga da hora Essa é a cavoga da hora e cabo de pinado, tapei a cavala Essa é a cavoga da hora Eles se cair que tá passando, tá no baile, elas tá olhando de longe e fica toda molhada Eles se cair que tá passando, tá no baile, elas tá olhando de longe e fica toda molhada Junto com o DJ elas ficam alvoroçadas, vai Oi, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem... Esse é DJ Igor Alves, o brabo do Mandelão Quem tá bagulhando essa favela de ponta a ponta, DJ Breninho, um brabo da cachorrada Essa mina é foda, me acha tão foda, nunca nega a foda, tá tão diferente Tipo um lance quente, se torna envolvente, senta na tua hora e fica bem mais linda quando nós acorda Sinto até agora e cabuda empinada, eu tapei a cavala Essa cavalga da hora e cabuda empinada, eu tapei a cavala Essa cavalga da hora e cabuda empinada, eu tapei a cavala Essa cavalga da hora Essa cavalga da hora e cabuda empinada, eu tapei a cavala Essa cavalga da hora Ele se cair que tá passando, tá no baile, ela tá olhando de longe e fica toda morlhada LCH aí que tá passando, tá no velho, elas tá olhando de longe, fica toda molhada Eu, junto com o DJ, elas fica alvoroçada, vai Oi, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem te comeu e disfarça Ei, piranha, olha pra quem... Oi!